Olha, um jovem de 26 anos morreu após bater a moto que ele pilotava na traseira de um caminhão. Esse garoto, né, rapaz? O cara fica malhadão, bonitão, jovem, e aí, de repente, morre facilmente, né? Ele se largou na traseira de um caminhão que estava estacionado. Um caminhão pesa demais. O cara se larga, ele chega lá, o caminhão nem molga, né? Ele estava no pátio de um posto de gasolina, no bairro Santo Antônio, na zona sul de Terezinha, ó. Aí o cara na moto dele, rapaz, né, cabelo ao vento, acelerando, alegre, feliz. Talvez fosse até encontrar com a namorada, voltar pra casa, o que que acontece, ó? Vai pro cemitério, né, rapaz? Ô, notícia triste, hein, Chico Filho? O acidente que levou o jovem Valdeci Silva Lima, de 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de pirulito, a morte, aconteceu na altura do quilômetro 7, da BR-316, no bairro Santo Antônio, na zona sul de Terezinha. Este vídeo foi gravado por um popular, que também passava pelo local, no momento em que tudo aconteceu. Acidente aqui, com vítima fatal aqui na BR-316, e próximo, um atacadão, bem na curva aqui, chegando no atacadão. O carro vinha em alta velocidade e bateu na traseira do caminhão ali. De acordo com informações de populares, o motorista do caminhão parou exatamente neste local, na intenção de ficar apenas por alguns minutos aqui. Logo em seguida, Valdinei vinha daquela direção pilotando a motocicleta. E ao chegar também neste ponto, acabou colidindo com a traseira do caminhão, que estava parado, aqui já na área do pátio do posto de combustíveis. Pelo fato do jovem ter morrido aqui no local, não foi possível, é claro, realizar o exame do bafômetro. Após um trabalho perencial ser realizado no local do acidente, o corpo de Valdinei foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Com exclusividade, tivemos acesso a estes áudios, onde amigos do jovem Valdeci trocam informações, informando que Valdeci havia se envolvido em um acidente de trânsito e que teria morrido no local. O nome dele é Valdinei, ele estava na boi, estava em casa bebendo, um amigo dele chamou ele para a boi. Aí de lá, ele ia lá para o promorar, beber, só que ele estava nem aguentando subir na moto. Aí foi na hora que ele foi. No local do acidente, encontramos Elton Silva. Ele era cunhado de Valdeci. No momento da gravação desta reportagem, ele abastecia a moto, para seguir viagem ao interior do estado, onde o sepultamento de Valdeci estaria acontecendo. O pessoal disse que um colega dele ligou para ele para vir tomar uma gelada aqui no promorar, né? E aí, a gente não sabe quem é a pessoa. Quando chegou aqui, o rapaz, um colega da gente que vinha de lá para ir para o promorar também para uma festa, passou e conheceu a moto. Aí o SAMU já estava aqui, aí ligou para a família, para a mãe dele, para o pai dele. Aí a gente veio para cá, a gente chegou, estava sem jeito. Situação muito difícil que a família enfrenta agora, né? Com certeza. O velório está acontecendo, já aconteceu? O velório a gente acabou de mandar para o interior com a família. Inclusive, eu estou indo para lá também agora. A gente se encontra. Talvez a tardezinha vai ser enterrado. Olha, a gente andando, sem beber, sofre acidente e morre, mas a gente bebe em cima de uma moto, né? E a moto, o para-choque da moto é a cara da gente, né? Não tem proteção. E moto não tem equilíbrio, rapaz. Você desandou, pneu caiu, né? Não tem quatro pneus para rodar. O pessoal no interior chama a moto, desentera a família. Principalmente quando a pessoa usa, bebendo cachaça, curtindo. É uma pena, né? O cara jovem, cheio de vida. Isso a gente mostra para vocês, galera, vocês mais jovens. O melhor, a única coisa que presta na vida é viver. A gente nasce para viver. A gente sabe que vai morrer um dia. A gente quer morrer, pelo menos, vendo os netos, os filhos criados, né? A família já mora numa casa, todo mundo trabalhando, vivendo feliz. Aí o cara joga a vida no mato, rapaz. Cachaça não dá certo com o veículo. Por isso que diz, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. É, encosta. Vai dormir. Vai para um local. É assim que funciona, né?